Olá, 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 família! Olá, crianças! Como vocês estão? Estão bem? A PRO espera que sim, que estejam muito bem se divertindo bastante em casa com a família. Eu sou a professora Karina, do Sei Palavra Cantada, do Instituto Anjos Solidários. E hoje a PRO trouxe mais uma vivência legal, uma história. E o nome da história é Porco Poeirinha. Vamos descobrir o porquê que ele era chamado assim de poeirinha? Chama a família, chama, para ouvir junto com a gente essa história e se divertir bastante. Era uma vez um porco que só vivia na poeira. Ele morria de medo de lama. Quando viu uma lama, ó, saia correndo desesperado. E os outros porcos ficavam só olhando ele de longe. E não sabia o porquê que Poeirinha só ficava na poeira. E eles começaram a chamar ele de Poeirinha. Por isso, porque ele só ficava na poeira. E eles ficavam de lá, lá da lama deles, olhando para Poeirinha. E Poeirinha nunca ia brincar com eles na lama. Nunca, nunca, nunca. Ficava sozinho brincando na poeira. E um certo dia, os porcos tiveram uma grande ideia de ir perguntar, de mandar um amiguinho perguntar para Poeirinha o porquê que ele não gostava de lama. O porquê que ele só ficava na poeira. Então, mandaram um porquinho lá. E o porquinho foi conversar com Poeirinha. Olá, amigo. Tudo bem com você? O porquê que você nunca vai brincar com a gente na lama? É muito divertido a lama. É muito legal brincar, pular na lama. Vamos lá, Poeirinha. Vamos se divertir com a gente. E Poeirinha não respondia o amigo. Não respondia. Poeirinha ficou lá, no cantinho dele. E o amigo estava ficando triste, porque Poeirinha não queria responder. Me responde, Poeirinha, o porquê que você não quer brincar. Me responde, por favor, por favor, Poeirinha. Mas Poeirinha não respondia o amigo. E vamos lá, Poeirinha, vamos. Vamos brincar com a gente. Vamos se divertir. Por que você fica aí só na poeira, só na poeira? Vamos lá para a lama. A lama é muito divertida. E Poeirinha estava muito envergonhado. Mas resolveu responder o porquinho. E amigo, sabe por quê? Eu não vou brincar com vocês na lama. Porque um dia eu estava comendo capim nos matos aqui. E eu acabei mordendo uma pedra. E quebrou o meu dente. Eu fiquei sem dente. Então, eu tenho muita vergonha, muita vergonha. Eu fico muito triste por causa desse dente. Os outros porcos vão rir de mim. Porque está faltando um dente. Eu não vou, eu não vou brincar. Por isso que eu corro. Quando eu vejo vocês na lama, ó, eu saio correndo desesperado. Para vocês não ver que está faltando um dente. Ai, eu fico muito triste, muito triste por isso. E o outro porquinho ficou com vontade de chorar com dó do Poeirinha. Porque Poeirinha estava sem um dente. Aí ele falou para o Poeirinha, não fique assim, Poeirinha. Não fique triste. Vamos lá brincar com a gente. Nem um porco vai rir de você. Eles sabem que não pode rir dos amigos. Porque senão os amigos ficam tristes. Vamos lá. Mas Poeirinha falou assim, não, amigo. Eu não vou. Eu tenho muita vergonha, muita vergonha. Então, o porco teve uma ideia. Voltou lá e falou para os amigos. Amigos, sabe por que Poeirinha não vai brincar com a gente? Porque está faltando um dente dele e ele tem vergonha. E ele pensa que a gente vai rir dele. Mas eu falei que mesmo ele sendo diferente, a gente não vai rir. Que nós somos amigos de verdade. Vamos lá chamar ele para brincar? Então, resolveram ir lá. Olá, Poeirinha. O Poeirinha ficou muito envergonhado. Com muita vergonha dos outros porcos. Mas ele respondeu, olá, amigos. E os porcos chamam ele. Vamos brincar lá na lama com a gente? Vamos se divertir, Poeirinha. É muito legal a lama. Você vai gostar. Vamos lá. Nós não vamos rir de você nunca. Nunca. Só porque você está faltando um dente. Só porque está faltando um dente na sua boca. Não, não. Não vamos rir mesmo. Então, Poeirinha abriu um sorrisão bonito e nem se importou. Porque estava faltando um dente. Porque viu que os amigos não iam rir dele. Que os amigos queriam mesmo era brincar e se divertir com ele. Então, Poeirinha foi juntamente com os amigos. Brincar na lama. E brincaram muito na lama. Brincaram muito. Olha a lama, olha. E eles brincaram, brincaram, brincaram. E Poeirinha falou para os amigos. Esse é o dia mais feliz da minha vida, amigos. Porque eu estou brincando na lama e agora eu tenho amigos de verdade. Eu não vou precisar ficar mais na poeira sozinho. Não precisam mais correr com vergonha. Agora eu vou brincar sempre com vocês. E não vou me importar porque está faltando um dente. Porque eu sei que vocês são meus amigos de verdade. E não vão rir de mim. E os amigos falaram para ele. Pode vir, Poeirinha. Quando você quiser brincar com a gente, pode vir. E não vamos rir de você jamais, jamais. Somos seus amigos de verdade. Então, Poeirinha ficou muito feliz. Muito feliz. E sempre voltava lá para brincar com os amigos. E nunca mais teve vergonha. Porque estava faltando um dente. E nunca mais também foi brincar na poeira sozinho. Porque agora ele tem amigos de verdade. E essa é a história do Porco Poeirinha. A Pro espera que vocês tenham gostado muito dessa história. E que tenham se divertido. E ó, não podemos rir dos nossos amiguinhos. Porque eles são diferentes. Não é verdade? Temos que brincar. E ó, abraçar os nossos amigos. De verdade. Um beijo no coração, crianças. Até o próximo vídeo com mais história. Ou com mais musicalização. Tchauzinho!